Esse é mais um vídeo sobre lâmpadas de emergências que eu estou testando aqui nos nossos canais. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Já tenho um vídeo com um modelo diferente do mesmo fabricante que foi postado em um dos nossos canais. Caso você queira assisti-lo, por gentileza, acesse nossos canais, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Visitem nossos canais no Youtube, Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando o Bai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Quando eu falei modelo diferente, realmente é diferente. Aqui nós temos três linhas de LEDs, cada linha tem dez LEDs. O outro tem duas linhas de LEDs, mas dependendo do ângulo de observação, a gente só consegue ver uma quando está acesa. Tem gente que comenta por que eu fico tampando a marca do produto, né? Por que eu não deixo a marca exposta? Eu uso o termo e sou bem direto e objetivo. Eu não vou ficar fazendo propaganda gratuita. Os canais têm passado por dificuldades, tudo que vocês veem aí nos nossos canais é doação de amigos, coisas que amigos e colegas vão jogar fora, sabem que eu faço vídeos e acabam me oferecendo. E eu não perco a oportunidade e pego aquele produto, aquele equipamento. No caso dessas lâmpadas de emergência de LED que eu estou testando, eu comprei, tá? Muitas vezes eu compro em seis vezes. Puxa vida, mas você compra uma lâmpada de vinte reais em seis vezes? Claro que eu compro, não tenho dinheiro para pagar à vista. E para tirar da loja, você não tira se você não pagar, tá? É claro que eu não vou lá apenas comprar uma lâmpada. Se você já tem frequentado os nossos canais com muita assiduidade, você tem observado, né, que no momento que eu vou lá comprar eu compro lâmpadas, nesse caso de emergência, lâmpada de LED comum, compro disjuntores, etc e tal. E aí parcelo até dez vezes sem juros e sem correção monetária. Então, se de repente você é proprietário da marca, tá? É importador, é divulgador da marca no Brasil e queira ver o seu nome, tá? Aparecer o nome do seu produto aparecer. Entre em contato com o canal através do e-mail. Nos ajude a melhorar a cada dia mais a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Mesmo que seja simplesmente fornecendo o material, tá? Para nós fazermos o vídeo. Pelo menos uma parte da ajuda vindo em material já faz com que a gente flexibilize mais a qualidade dos nossos vídeos, tá? Se você é importador, se você é divulgador da marca, se você é dono da marca e de repente queira nos ajudar, se sinta à vontade. Propaganda à parte. Tem gente que não gosta, mas é necessário, né, precisamos fazer. Lâmpada de LED. Trinta LEDs. A organização aqui é fácil de ser observada. Dez, dez, dez. Se nós contarmos aqui, três, seis, nove, dez. Vezes três, trinta. Aqui em cima eu tenho o botão liga, desliga. Aqui, ó. No centro eu desligo. Beleza. Vamos colocar mais uma mão aqui. Isso. Aí, ó. Escorregou para o lado aqui. Desligou. Do outro lado de lá nós temos a luminosidade mínima. Aqui assim, ó. Vocês podem observar, ó. Deixa eu pegar um ângulo menos ruim aqui. Vamos voltar o foco. Aqui assim. Aí, ó. Mínima. Vou jogar para a máxima agora, tá? Do outro lado, ó. Tá vendo? Que é mais forte. Então tem a mínima, a máxima e aqui no meio. Aqui assim, ó. Desligado, tá bom? Botãozinho de testes. Aqui atrás nós temos aqui a fiação de ligação à tomada. Podemos ouvir aqui, ó. Nessa etiqueta aqui, ó. Temperatura de cor. Temperatura de operação. Menos cinco a menos quarenta e cinco. A mais quarenta e cinco, tá? A variação que pode ter no ambiente, tá? Menos cinco graus até quarenta e cinco graus. O calor, né? Vida útil da bateria. Trezentas. Trezentas horas. Tá? Deixa eu verificar aqui do lado de cá se as trezentas horas mesmo. Vida útil da bateria. Trezentas recargas e não horas. Tá aqui, ó. Trezentas recargas. Corrente. Cento e cinquenta miliampere. Na alta, trezentos e cinquenta miliampere. Consumo de energia, tá? Total, dois watts. Fluxo luminoso. Aqui, mínimo. Cinquenta e cinco. Máximo, cem. Autonomia máxima. Mínima de seis horas. Máxima de três horas. Tensão da bateria. Três pontos sete volts. Capacidade da bateria. Um ampere hora. Tempo de recarga. Até quarenta e oito horas. Dependendo da tensão que você está ligando. Nesse caso aqui, ó. Duzentos e vinte volts. Vinte e quatro horas. Então, cento e vinte e sete volts. Quarenta e oito horas. Duzentos e vinte volts. Vinte e quatro horas. É a metade do tempo. Data de fabricação. Nove de vinte e um, tá? E adivinha de onde veio, tá? Então, é isso. É uma lâmpada de emergência. Eu já fiz alguns testes. O teste que está em andamento agora é a validação do tempo mínimo e máximo que ela dura acesa após ser recarregada, tá? Como a margem é bem grande, podemos ver que se repete, só muda o modelo, tá? Dessa lâmpada para outra que está no outro canal. A margem é mínimo três horas, máximo seis horas. Então, a margem é bem grande. Ou seja, se de repente ela apagar em três horas, vai estar dentro, tá? E se ela apagar em seis horas, vai estar dentro. Eu preciso observar isso para validar esses testes. Fiz teste em cento e dez e em duzentos e vinte. Quando é bivolt, se o fabricante diz que é bivolt, a gente já põe na tomada. Cento e dez, faz um teste, põe na tomada de duzentos e vinte. Sem erro nenhum. O que precisa ficar claro nesse vídeo, é que toda vez que nós comprarmos um equipamento eletroeletrônico, antes de pôr na tomada, nós precisamos testá-lo, tá? Testá-los também, só que precisamos ler as informações do fabricante. Olha aqui, ó. Dados técnicos. Aqui, ó. Nós somos meio preguiçosos. Eu falo nós, nós todo mundo, tá? Eu também. Nós não gostamos de ler bula de medicamento, não gostamos de ler receita médica, não gostamos de ler nada. E quando acabamos perdendo alguma coisa, aí vamos dar conta da importância de termos feito isso. Dados técnicos. Tensão de cem a duzentos e quarenta. Isso quer dizer que se eu ligar em sete e dez ou duzentos e vinte, não vai queimar. Bateria de lítio, um ampere, hora, três ponto sete volt. A temperatura, seis mil e quinhentos K, potência, dois watts, duração, dimensão, vinte ponto três, cinco ponto cinco, dois ponto sete centímetro, tá? O que está referindo isso aqui é... ou são as referências, né? Do tamanho, o quão comprido, o quão largo, o quão espesso, tá? Qual a espessura, qual a largura aqui desse equipamento. São essas medidas que se referem a isso que eu acabei de falar, tá? Que está aqui nos dados técnicos. Vinte, vinte ponto três, cinco ponto cinco, dois ponto sete, tá? Fluxo luminoso de cinquenta a cem lumens. Autonomia máxima de seis horas. Isso quer dizer que pode chegar a três horas, pode chegar a seis horas. É uma margem bem folgada aí para termos como referência. Principal objetivo do vídeo. Se de repente você é dono da marca, importador, divulgador, distribuidor, vendedor e quiser colaborar com o canal, sinta-se à vontade. Temos e-mails, WhatsApp, telefone. É só entrar em contato com a gente e vamos conversar. Vamos negociar que aí vocês vão nos ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. E se você não é importador, não é fabricante, não compra, não vende, não revende, é simplesmente um participante do canal, que é tão importante quanto todo mundo que chega no canal, por gentileza, dê um joinha e compartilhe em suas redes sociais. Porque quando você dá esse joinha e compartilha com seus amigos, de repente vai chegar no fabricante, no importador e no revendedor e de repente eles vão querer nos ajudar. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Obrigado.